Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde. Arra já como é que tá, quer outra vida? Quer nada. XJ tá descansando aqui o quadro. Tio, vai cortar ou vai inteiro? Vai cortado. Por favor. Posso almoçar? Então tá bom. Então. Vamos lá de tarde ver aqueles baratos lá. Isso aí. Certo? Obrigado, hein? De nada, bastemos. Bom piscina. Obrigado. Ei, rajá, que vida boa, hein? Que zona que tá isso aqui, mano. E aí, salvo, vamos almoçar. Geladeira, roda de bequim, pô, tá aqui, opa, aí o cabine de pintura, é. Vamos ver. Tempinho tá ficando meio estranho, hein, brother. Tá sem gasolina essa porra, mano. Vamos pôr, vamos pôr, fazer o quê? Tchau, rajá. Tufão debaixo da Fiorex. Então é isso aí. Boa tarde, boa tarde. Vem comigo na nossa rotina louca, louca, louca. Estamos indo agora para o almoço, vai. Curvinha, curvinha. Almoçar em casa, mano, ó. Tá de brincadeira, é. Ai, cacete. Não estamos de máscara. Esqueci a máscara. E aí, beleza? Beleza? Calma aí. Ué, cadê a carteira? Está aqui, mano. A carteira está aqui. Tá de brincadeira. Será que vai chover, tio? Pódio, pódio, pódio. Será que cabe 70? Opa! Fica nervoso, não. Não adianta. Nervosismo só atrapalha. Ô, beleza? 70, pódio. A carteira está na sua vida, né? Então. A zebra ainda vai embora logo, né, tio? Foda, né? Vai demorar uns dias ainda, né? Fazer o quê? Caralho, 70 mais fácil, hein, meu. Filha da puta, dragona. Quantos dias que é ela? 17. 17. Aê? Aê? Tinha 5 litros ainda. 5 litros. e aí é isso é fazer o que é o crédito débito não precisa da minha não, valeu meu brother caminho de casa mano, caminho de casa frio da porra mano o que é que eu vou entrar direita o que é que eu vou entrar direita o que é que eu vou entrar o que é que eu vou entrar estrangeira estrangeira ae 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 Vamos lá. É isso aí, mais uma venda para Marieta, Georgia, Estados Unidos. É o quarto escapamento que os caras compram, vai. Valeu, valeu. Obrigado. Dessa vez ele comprou um amortecedor e um escapamento de Zemil. E ele vendeu uma Zemil com o escape. O cara quis comprar, mas quis com o escape. É isso aí. Quem quiser pode pedir do mundo inteiro. Até para a lua nós estamos mandando, filho. Tem um foguetão lá que vai para a lua. Calma, tia. Vem na minha vez, você veio para a faixa desse jeito, mano. E aí você vai para a direita, você vai para a esquerda. E aí você vai para a esquerda. Pega o cara virando para a esquerda ali. É foda, hein, tio. É. Complicated, mano. E aí você vai para a esquerda. E aí você vai para a esquerda. E aí você vai para a esquerda. E aí Concretagem a milhão Frio Frio da porra Ó, 1 e 21 Valeu, valeu, valeu Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo